Três acontecimentos positivos aqui na casa. Sem dúvida, para mim, o acontecimento mais positivo aqui da casa foi o mais original, que gostei muito, foi o pedido de namoro da Cefa ao Marvão. Adorei esse pedido, vi lá fora, gostei. Mas gostei muito também, um acontecimento positivo, o Cláudio, também, como ele disse, vou repetir, e se animou-me lá fora, gostei de ver o jantar que ele teve com as mãos. Não revelem os meus trocos de setores com isso. Não, cabaneiro, não sei que estou de ver. Isso deu algum trabalho. Fica em segredo, está a permitir. Fica em segredo, não revelem, por favor. E claro, a entrada da Joana. Os negativos foram. O mais negativo que eu vi, para mim, foi a discussão que eu vi da Joana aqui dentro, com a Érica e com o Marvão, porque era a minha amiga, gostou-me ver a chorar. Gostou-me vê-la a chorar e não gostei. Também não gostei, deixa-me ver, outra situação negativa. Ah, sim, negativa foi o que fizeram à Cláudia quando ela aqui chegou. Deram-lhe um pontapé, penso que foi a Séfora, que deu um pontapé e ela caiu abaixo da cama. Não gostei, não gostei de ver. Outro negativo, deixa-me ver, qual... Negativo... Pronto, é às vezes as discussões que as pessoas causam aqui entre si. Não vou estar a especificar mais nada, porque neste momento não me lembro de nada, em concreto. Agora tenho que dizer o que é? Três pessoas que te identificam mais ou que te identificas mais? Tenho que ver esta merda. E depois, três que gostas menos ou que te identificas menos? Pronto, as pessoas aqui que eu me identifico mais, sem dúvida, que é a Joana, vou dar quatro. É o Rafael, o Cláudio e a Cláudia. São pessoas que me receberam bem, identifico-me, tratam-me bem, é óbvio que gosto delas. E agora três menos? Acho que três menos, é sim. Claro que é o Marval, ali o... Rodrigo. O Rodrigo. E talvez a Sephora, porque não tive nenhum contacto com ela, não é que eu não gosto dela, porque já disse e volto a dizer que acho que há uma mulher muito madura, tem boa postura e pronto, e gosto dela até no jogo, mas ainda nem sequer falávamos. Ok. Agora só tens de dar um beijinho à pessoa que gostas mais dentro da casa. À pessoa que gosto mais. João. Não há... Não há... Não há... Não há... Um abraço à pessoa que gostas menos? Tudo eu gosto menos... Pronto, vai ter que ser. Mas não te desculpe, não te quero faltar ao respeito, mas não te vou abraçar. E peço desculpa a ti e ao grupo todo. Faz parte da minha educação. Eu não te vou responder porque não quero criar ou tomar o conflito aqui. Eu também te pedi desculpa. Disse que não te abraçou. Pronto, eu desculpei-te e há um favor também que me fazes. Isto é um jogo, como tu dizes, quando estavas na cadeira de top boy, que as pessoas têm que respeitar o jogo e eu estava a respeitar o jogo. Tu é que não respeitas a tua palavra enquanto jogador. Só eu. Agora tens que dizer o rapaz ou rapariga que gostarias de te envolver aqui dentro da casa. Fala, reje assim, fala logo. Fala a brincar. Eu não gostaria de me envolver comigo. A jaca, não sinto, pronto, esquémica com ninguém, apenas, ou quando cheguei aqui, olha, disse que, pronto, que achava o Giral gira e tudo, mas não me queria envolver com ele. Vou dizer que há o Giral, mas não quero me envolver contigo, nem nada de género. Já seguimos desse jogo. Vou apenas relatar para ti porque tenho que dizer a alguém. Verdade? Pronto, não quero que ninguém leve a mal. Ok. Muito obrigado. Obrigada.